Faixa 6 É, espero que tenha acompanhado a primeira faixa Esteja sendo fiel ao que eu pedi, por favor De ouvir a cada dia Durante sete dias, dia a dia Esse cerco E agora, esse quinto dia Vamos dar a quinta volta E colocar algo, só de falar novamente Eu fico arrepiado Família Quanto problema, não é verdade? Quantos problemas de brigas, gritaria Falta de entendimento Ganância, não é verdade? Eu conheço famílias que brigam por dinheiro Morre a pessoa Depois é como um urubu Lá querendo, né? Isso é meu, isso é meu É meu, é meu Quanto a falta de partilha Quanto a falta de diálogo Por isso, eu não sei qual é o problema da sua família Mas eu sei Eu sei Eu sei Eu creio No poder Do nosso Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai, mais uma vez Que a mão de Deus Que a mão do teu filho maravilhosa Desça sobre nós E nos leve nessa E nos leve nessa guerra Entre aspas Nesse combate espiritual É a palavra que cresce Combate espiritual Combate espiritual Somos levado Pela mão de Deus Pela mão de Deus Não dialogamos Não dialogamos Nós que fazemos da nossa casa Um hotel Isso mesmo Quantos que fazem da casa um hotel? Padre É, você vai lá Come Tem roupinha lavada Mas não valoriza sua mãe O seu pai Seus irmãos Não há diálogo Não há reunião Ou só brigas Senhor Quebra Toda Desunião Em família Meu Deus Quebra, Senhor Eu quero colocar nessa muralha Que vai cair Toda intolerância Toda discriminação Muitas vezes Você não aceita A sua Sogra Você não aceita A sua nora E vice-versa Genro E sogro Um cunhado Uma cunhada Porque são diferentes Classe social Raça Senhor Quebra isso Na nossa família Coloca também Porque significa Essa muralha Essa parede Que vai cair Toda inveja Meu Deus Não inveje O crescimento Do seu irmão Se alegre E tenha certeza Que ele vai ajudar você Não inveje O casamento Que da sua irmã Se o seu Infelizmente Se desfez Não se alegre Com a tristeza Daqueles que são Do seu sangue Por isso Dizem Que Deus Que Deus Que Deus Nada Quebra Senhor Queremos Amá-lo Por aqueles Que não o amam Adorá-lo Por aqueles Que não o adoram Da nossa família E eu me aproprio E eu me aproprio aqui De uma passagem Bíblica Eu tomo posse Por você Por mim também Creia você No Senhor Jesus E toda Atos Apóstolos Capítulo 16 E toda A sua família Será salva Assim O fez o carcereiro E toda A família Foi salva Em nome do Pai Ah, trombeta Toque aí Toque aí Toque aí Toque aí Mais alto E do filho Isso E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo